Olá, que maravilha! Temos aqui uma tensão máxima de 12 volts. Ela recebeu uma tensão máxima, uma tensão elevada de 34 volts e reduziu essa mesma tensão para 12 volts. Olá, na nossa aula de hoje falaremos acerca de reguladores de tensão que são esses pequenos transistores aqui, também bastante usados na eletrônica. Os reguladores de tensão são muito úteis em circuitos e precisamos garantir uma tensão elétrica específica em um determinado ponto no circuito. O regulador de tensão da série 78, que é essa série aqui que estamos aqui a falar hoje, série 78, pode fornecer tensões de saída de 5 a 24 volts a partir de uma tensão de entrada de até 40 volts. Isso com 1 ampere de saída. O seu funcionamento também é bastante simples. Ele tem três pinos aqui. O primeiro pino aqui do lado esquerdo será a nossa entrada. O do meio será o nosso Tera. E o último aqui será a nossa saída. A sua função é basicamente diminuir o valor de entrada para uma tensão específica na saída. A tensão de entrada máxima no modelo de 24 volts, que é o outro modelo aqui, é de 40 volts. Enquanto que nos modelos modelos de 5 a 18 volts, a tensão de entrada máxima é de 35 volts. A primeira sequência aqui, desde o regulador de 5 volts a 18 volts, a sua tensão máxima de entrada vai até 35 volts. volts. Enquanto que o último modelo aqui, que é o regulador de 24 volts, vai até 40 volts. Isso quer dizer que os 3805 vai receber uma determinada tensão que vai ter 35 volts e vai liberar uma tensão de 5 volts. volts. Essa aqui vai liberar uma tensão na sua saída de 6 volts. Essa aqui vai liberar uma tensão máxima de 8 volts. Essa aqui 12 volts. O de 15 vai liberar 15 volts. E o de 18 vai liberar 18 volts. Os reguladores que eu tenho aqui comigo são esses dois. Nós usaremos aqui para fazer o exemplo, os exemplos práticos. O primeiro aqui é o 78-12. Por não ser possível ver aqui, por causa do foco da minha câmera. Mas essa aqui é da série 78-12. Isso quer dizer que vai ter 12 volts. A sua tensão na saída. Esta aqui é de 78-05. Isso quer dizer que a sua tensão máxima na saída vai até 5 volts. muito bem. Agora vamos aos exemplos práticos. Para fazer o teste do regulador de tensão, nós vamos precisar de uma fonte. Uma fonte retificada. Por isso que em primeiro lugar, vamos construir uma fonte ou vamos montar uma fonte. É claro que já montamos fonte nas aulas anteriores. Vamos montar hoje novamente, de uma forma rápida, para logo logo montarmos aqui os reguladores. É claro que eu vou usar aqui os dois reguladores. Então vou dar aqui dois exemplos usando dois reguladores diferentes. Como sempre, podemos precisar de alguns cabos. A fonte retificadora para converter a tensão AC em tensão DC. Hoje usaremos também o transformador, que vai ser esse transformador aqui. A fonte que estaremos a usar hoje vai ser essa aqui. É uma fonte também normal, comum. Onde entra uma tensão alternada através desses dois polos. E através desse polo negativo, vai sair uma tensão negativa. Esse polo positivo vai ser uma tensão positiva, tá bom? Também iremos precisar de um capacitor, que é esse aqui, o capacitor eletrolítico. É o capacitor que vamos usar hoje, é esse aqui de 50 volts por 470 microfarad. Alguns cabos e a placa virgem aqui, que nós iremos montar aqui o nosso circuito. Eu já coloquei aqui a minha ponte, eu vou logo já começar com a montagem. Eu vou aqui fixar devidamente a ponte retificadora. De seguida vou montar aqui o capacitor. Vou montar nessa zona o capacitor. O negativo está no nosso lado esquerdo, ok? Isso com a placa virada. Aqui. Muito bem. Eu já montei aqui os dois componentes principais para transformar a tensão AC em tensão DC. Muito bem. Vou começar aqui por derivar a tensão negativa, ok? Eu vou fazer a derivação não atrás da placa, né? Vou derivar aqui de cima. Não tem problema nenhum, vai aqui derivar a tensão negativa. Aqui na ponte retificadora, aqui o sinal negativo, deixa eu pôr daqui. Aqui. Isso vai diretamente para o polo negativo do capacitor. Isso aqui. 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 Muito bem. Deixa eu unir aqui também os dois pontos. Aqui. 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 Vamos gastar para a tensão positiva. Aqui para a tensão positiva vamos buscar aqui. 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 muito bem, ficou desse jeito aqui, eu vou logo aqui derivar os dois cabos da entrada, isso de tensão AC, vou derivar aqui na ponta tritificadora, lembrando que aqui na entrada não tem polarização, atenção AC, ela não é polarizada, acrescentar um pouco de sol lá, isso, muito bem, então aqui teremos a tensão alternada que virá do transformador e a nossa ponte ela já está completa, então a tensão ela vai virar e através desses dois poros aqui vai entrar a tensão alternada AC e através desses dois poros, positivo e negativo, teremos a tensão DC, isso que é a tensão contínua, essa mesma tensão vai ser derivada diretamente para o capacitor que vai filtrar essa mesma tensão. Em seguida vamos fazer agora a montagem do nosso regulador, vou começar aqui com esse regulador de 12 volts para fazer o teste, tá bom? Eu vou montar aqui o regulador de 12 volts em primeiro lugar para fazer o teste com ele, eu vou soldar aqui olha como ficou, ainda não derivamos, não há derivação nenhuma aí para o regulador, muito bem, agora como vimos que o primeiro pino do lado esquerdo é a entrada e o pino central é a base, nós vamos derivar uma tensão negativa para a base que é esse pino aqui do meio e a tensão positiva ela virá onde? No primeiro pino aqui que é a entrada da tensão e aqui no terceiro pino nós teremos a saída da tensão positiva e o neutro vai manter aqui no segundo pino que é o pino central, vamos fazer isso, vou usar os cabos, primeiro vamos derivar a tensão negativa, ok? vou usar um cabo um pouco mais grande, aqui aqui para derivarmos a tensão negativa que vai diretamente para o tera diretamente para o tera do regulador já que é o nosso polo negativo então deve vir para o nosso lado negativo do próprio capacitor eu vou derivar essa tensão exatamente aqui no polo negativo do mesmo capacitor muito bem, está lá, agora falta a tensão positiva, vou derivar com esse cabo aqui, a tensão positiva, tá bom? o regulador também pode ser montado em aparelhos diretamente, né? Vamos supor que tu tens um aparelho e queres aplicar lá uma outra placa, uma plaquinha de bluetooth, plaquinha de bluetooth normalmente funciona com uma tensão máxima de 5 volts, né? imagina que dentro desse aparelho tu não consegue achar essa tensão de 5 volts, então o que que farás? vais aplicar um regulador de 7805, que é o regulador de 5 volts, né? a partir do primeiro pino vai derivar uma tensão positiva não maior que 35 volts e no pino do meio, que é o pino central, vais colocar a tensão negativa, logo no terceiro pino vai ter os seus 5 volts, para poder alimentar a plaquinha de bluetooth ou uma determinada placa, derivar aqui a tensão positiva, ó, está muito longe, derivar daqui, certo? essa tensão positiva ela vai diretamente para a entrada do nosso regulador de tensão, então vamos posicionar diretamente aqui na entrada o regulador, muito bem, o nosso circuito já está completo, para ficar mais bonito eu vou montar mais dois cabos aqui de saída, muito bem, o nosso circuito já está completo, já foi montado aqui devidamente, agora é o momento do teste, onde vamos meter aqui as tensões, a tensão alternada ela vai entrar, vai ser retificada através da ponte retificadora e vai ser filtrada com o capacitor e mais tarde vai ser jogada para o regulador, para poder baixar essa mesma tensão, eu vou ligar aqui o multímetro, eu vou colocar na escala de 200 volts em tensão AC, e vou ligar aqui o meu transformador, para ver a tensão que é liberada, eu vou usar esses dois cabos vermelho, temos aqui uma tensão máxima de 26 volts, vamos jogar essa mesma tensão diretamente aqui no nosso projeto, é claro que ela vai ganhar uma subida, em vez de 26 volts teremos uma tensão aproximadamente a 30, 35, não 35 não, 34, 33 volts, como aqui não há polarização, eu posso ligar diretamente aqui, essa aqui é a nossa entrada, ok, nosso projeto está dessa forma, não tem derivação, nem de cabos aí, os cabos estão aqui em cima, temos aqui o polo positivo e o polo negativo, e derivamos as tensões do capacitor, o polo negativo vai para o tera do regulador, e o polo positivo do próprio capacitor, vai derivar a tensão positiva, diretamente na entrada do regulador, o terceiro pino do regulador é a nossa saída, e o tera fica no meio, que é o nosso neutro, agora eu vou ligar aqui, muito bem, a tensão ela já foi derivada, o nosso capacitor está nesse momento carregado positivamente, já vou mudar aqui a escala, para uma tensão DC, vou manter aqui em 200 volts, isso para certificar a tensão que está no capacitor nesse momento, eu vou virar aqui a placa para fazer o teste da tensão existente nesse momento no capacitor, eu vou virar aqui a placa, ok, aqui a tensão, não temos, ah, está certo, está ali, temos uma tensão máxima de 34.5 volts, isso é tensão, tensão DC, essa aqui é a tensão normal que está sendo liberada nesse momento, e agora nós montamos aqui o nosso regulador para o quê? para diminuir essa tensão para uma tensão de 12 volts, pois o regulador que estamos a usar aqui é da série 7812, 7812, regula a tensão até 12 volts, então nesse caso obrigatoriamente temos que ter uma tensão de 12 volts na saída, isso nesses dois cabos aqui, falamos que o azul usaríamos como positivo, então eu vou manter aqui o positivo no azul, e o neutro com o cinzento, olha só que maravilha, temos aqui, temos aqui uma tensão máxima de 12 volts, 12.2, então o nosso projeto foi montado devidamente, o nosso regulador está aqui a desempenhar a sua função de regular a tensão, ela recebeu uma tensão máxima, uma tensão elevada de 34 volts, e reduziu essa mesma tensão para 12 volts, é claro que se pretender usar um aparelho um pouco maior ou grande, poderemos aqui aplicar uma chapa arrefecedora para dissipar aqui o calor, muito bem, então eu vou desmontar aqui, não todo o circuito, eu vou retirar apenas o transistor de 12 volts, e vou montar aqui o outro transistor de 7805, que é o regulador de 5 volts, e vou logo fazer o teste para ver como que será o desempenho, ok, para o vidro não ficar muito longo, eu vou logo destanhar e logo montar, muito bem, esse aqui é o regulador de 5 volts, então obrigatoriamente deve tirar uma tensão máxima na saída de 5 volts, ou aproximadamente, ok, eu vou ligar aqui novamente o transformador, e vou certificar da tensão existente no capacitor, 34 volts, né, 34.6 volts, vamos conferir a tensão na saída, eu posso baixar aqui os 200 para 20 volts, aqui o pulo positivo, e aqui o negativo, olha só, temos aqui uma tensão máxima de 5 volts, o regulador de tensão de 5 volts, está a desempenhar a sua função, está a receber uma tensão máxima de 34 volts, e está a fornecer aqui uma tensão máxima de 5 volts, a nossa aula vai ficar por aqui, espero que tenham gostado dessa aula, e espero também que façam vários projetos, utilizando os reguladores de tensão, os reguladores podem ser usados em diversos circuitos, e também podem ser aplicados em placas, para falar de placas de fonte, placas de TV, e em outras placas por aí da eletrônica, vamos lá supor que eu quero uma tensão aqui de 5 volts, e a minha placa aqui não fornece, não tem essa tensão de 5 volts, mas por aí tem uma tensão lá de 24, de 12, de 15 volts, eu posso obter os meus 5 volts, através do regulador de tensão, aplicando aqui no terminal da própria fonte, de onde sai essa determinada tensão elevada, vamos lá suportar a ser de 24 volts, e eu quero uma tensão de 5 volts, eu vou derivar a tensão positiva, o mais 24, para a entrada do regulador, e o neutro vai para o Tera, logo na saída do regulador, eu vou ter a tensão desejada, ok? Muito obrigado e até a próxima aula.